Saudações fraternas, caríssimos irmãos sacerdotes, sou o padre Márcio Jean da Silva, da Diocese de São Luís de Montesbelos. Em nome da Comissão Regional de Presbíteros do Centro-Oeste, venho convidá-los para o nosso 39º Encontro Regional de Presbíteros, que acontecerá de 22 a 25 de agosto deste ano. O nosso Regional Centro-Oeste tem uma área que abrange um pouco mais de 300 mil quilômetros quadrados, e hoje conta com duas províncias eclesiásticas, Goiânia e Brasília, mais 10 dioceses e o Ordinariado Militar do Brasil. Ao longo destes últimos dois anos, este nosso encontro vem sendo preparado e agora superada a pandemia, poderemos nos encontrar e realizar este momento de formação permanente, partilha e confraternização. E com muita alegria seremos acolhidos pela Diocese de Jataí, na cidade de Jataí, Goiás. Teremos como tema o Presbítero, um místico a caminho, e o lema é pela fé que o justo viverá. Este encontro será assessorado pelo Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Júlio César Gomes Moreira. As inscrições serão feitas através de um link, que será encaminhado por meio do Coordenador dos Presbíteros da sua Diocese. A sua presença neste encontro será muito importante para nós. Contamos com a presença dos Padres de todo o nosso Regional. Queremos assim fortalecer os nossos laços, para que sejamos um Regional de Presbíteros cada vez mais unidos. Ajude-nos a divulgar este encontro, pois será um tempo de graça e oportunidade para vivenciarmos a bela fraternidade e comunhão sacramental. Venham participar conosco! Legenda Adriana Zanotto